Porra, os caras é miserável aqui, viu? É, mas os caras só... Querendo roubar, lograr nós, fi, é a faca, mano. Torcer o cabo ainda. Local descoberto de corvo, ó. Olha o corvo ali no chão, né? Isso é pombo, pô. Ah, quase eu mato. Se eu ia atirar no miserável, o Bil espantou. Ah, Vastói é pra cá, pô. Pra direita. Vamos, vamos. Vastói é essa. Vamos atrás desse novo local aí. Vamos ver se acha alguém bom. É, porque a gente perdeu quase um dia, né? É, velho. Não tem o direito, velho. Agora já foi, já acabou a estação mesmo. Não vai dar pra nem fazer nada nesse dia. Vamos buscar um neguinho, pelo menos. Trabalhar pra gente no inverno, né? Olha aí, Bil. O que é isso aí? Machado de graça que eu vou pegar. Pô, beleza, mano. Tem como roubar essa história aí. Ah, é verdade, ó. Tem como roubar essa história. Mas eu vou levar na sua, eu vou ficar pesado. Vamos ver. Agora eu tenho mochila, Bil. Respeita, levei as quatro, não fiquei pesado. Ah, é verdade. Eu tenho assistido da mochila. É, agora nós somos pesados, rapaz. Maneiro, velho. Vamos dar uma explorada aí no mapa. Vamos ver se nós encontra... Talvez nesse caminho também a mina, né? Vai que nós encontra uma mina aqui. Tostóia pra cá, esse caminho aqui. Tostóia, beleza. Dente de leão, Bil, ó. Tem um... Tem um negocinho aqui, ó. Não sei pra quê. Meimendro. Olha, mano. Tem um monte de erva aqui, ó. No meio desse caminho. Olha que maneiro, gente. Da hora... Paisagem. Tá bem bonito, velho. Tá bonito pra caramba, velho. Vai, Bil. Tem um riozinho mais... Rasinho aqui, né? Não encontra peixe aí, não? Nada. Nem um espiabinho, velho. Nada, velho. Nem um peixinho. É aqui mesmo, Bil, né? Tendo pro lado certo? Mas estamos. Aí pega ali a esquerda de novo. E vai embora. E segue até ver Jesus. Aqui, Jesus aqui, pô. Do seu lado. Cadê? Jesus tá aqui, mano. Aqui, ó. Ó o acampamento aqui. Vamos dar uma olhada. Ó os bizão, velho. Olha lá o bizão. O que que tem aqui? É a flecha. Ó a flecha, viu? Ó o acampamento aqui. Tá caro, ó. O que é isso aqui? Ah, flecha de ponta de ferro, lenha, ó. Ó, Bil. Tinha 200 moedas aqui dentro do negocinho, ó. Barraco? É. Tava a gente achar, velho. Dentro do barraquinho. Ó os bizão, os bizão, os bizão. Será que eles atacam, Bil? Ataca, pô. Ali. Tá, Bil. Ferrou, mano. Não sei se isso aí no genogeográfico. O bizão faz isso, aí correndo, pô. Pior que tá correndo mesmo, miserável, Bil. Ele corre. Tá, bichinho. Olha o tamanho do bicho, velho. Eita, vem ele, velho. Você é doido, mano. Caraca. Parou, parou. Ele é territorialista, Bil. Eu não sabia, mano. O bicho é. Quando o bizão faz isso pra você, meu amigo, acabou. Pode saber que tem alguma coisa errada, né? Deixa aqui, bora guarda caminho. A cidade é pra cá? É pra cá. E nesse morro aqui. Bom, no jogo falou que tem bandido, Bil. Mas deu sorte não pegar nenhum bandido até agora, hein? Ah, mas é só o começo do jogo agora ou não? É. Aí, ó. Chegamos na cidadezinha. A cidadezinha é na beira do rio, Bil, ó. Beira do lago. Aqui é um pescador aqui de piabinha. Vai, aqui vai. Aqui é o lugar da pescaria, hein? Imagina, tem rede na parada, hein? Aqui, ó. Olha os camponês aqui, ó. Aqui é um tarrafeiro aqui profissional. Eu acho que aqui não vai pegar pescador só, Bil. Olha lá. Olha os chapéuzinhos deles. E aí, Bil. Como você está? Agnes, vamos ver o que ela tem aqui pra falar pra gente. Qual que são as suas habilidades? Eu gosto de rastrear presas. Agricultura. Pois é um evento improvável, imprevisível e emocionante. Cada caçada é uma experiência excepcional. Aí, Bil, essa daqui é a caçadora. Um daqui é... Agricultor. Have a nice day. Agricultor? Porque esse chapéuzinho é tudo agricultor, né? Às vezes eu tenho a sensação que os locais cronam em nós. E aí, mano? Tem uma caçadora. Acho que eu vou recrutar essa caçadora, Bil. Como você faz? Isso aqui eu não sei, Bil. Estou criando um novo assuntamento e procurando boas pessoas que desejam se juntar a mim. Não precisa falar mais nada. Essa é a oportunidade que eu estava esperando. Boa! Você é tão bonita. Aí, conseguimos, Bil. Aqui, ó. Olha isso aqui, Bil. O único álbum é derrubado aintroducados como mofos. Me também. Vai ter que fazer uma casa pra essa mulher, Bil. Já falou ali, já. Ai, caramba. Dizem que ia fazer a casa, né, Velho? Eu recrutei um maluco sem saber, Bil, o que que ele faz. Eu falo isso aqui. Eu cliquei na... Eu cliquei errado, mano. Fudeu. É, agora bora. Agora já foi, mano. Vamos ter que pegar e construir o barraco Antes dele chegar lá Precisa de duas casas, comida, água Meu Deus do céu Tem que fazer um poço Meu Tamo fudido É pra cá, é pra cá Mil quilômetros Tamo ferrado Mano, não ia ter feito isso antes Nem se ligamos Não, a gente vai lá no cara, volta Faz os barracos Peguei um coelho na mão aqui, só porque eu sou brava Vem aqui coelho Coelhinho Corre, corre, corre Bora, bora, tô correndo Eita bichinha O Brima ainda vai ter que fazer a casa ainda pra eles Senão eles vão ficar bravos, insatisfeitos Não, cada um pega um barraco Depois faz o poço Mas uma casa eu acho que dá, porque é um homem e uma mulher Não é? Então eles podem ficar na mesma casa Quando é um homem e uma mulher pode Eita, eu tô passando perto dos bisão aqui, velho Vixe, eu tô passando nem perto dos gambás não, pô Daqueles bichos que morrem Tô vazando já, viu? Tô indo pra casa, velho Beleza Vamos fazer uma casinha o suficiente mesmo, viu? O pessoal acabou de confirmar aqui, ó É, uma só dá Beleza Já tô indo lá, já vou fazendo as paradas Já que eu tenho o tronco aqui, que eu peguei no caminho Já vai ajudar a gente a fazer isso, já Lugar do escoberto falcão Muito cara de local que tem a mina isso aqui, ó Muita pedra aqui, velho Picareta Bem parecido com o local de mina, né, velho? Pô, eu achei um negócio de agila, praticamente, aqui Cheio de barro É, a nossa base, acho que é aqui, ó Se eu não me engano É, mapa central Remover Pra direita atrás, né Aí Aí, agora tô indo pro lado certo Bora seguir Olha os coelhos, olha os coelhos Dá pra matar os coelhinhos na caçada É É, a carne e a comida a gente tem, né, mano O problema é só a casa, eu acho mesmo E a água E a lenha, tá vendo? Precisa de lenha também, ó Putz Mas a lenha deve fazer lá naquele bagulho de lenhador Que a gente já tinha feito É É, faz lá mesmo que eu vim Corre, César, corre, César A gente não corre na metade do caminho Eita, tem outra casa abandonada aqui Ou é aquela que a gente tava? Não, é meia outra aí, então Será? A que tava perto da gente era na fritura da nossa base Pior que é mesmo Outra casa abandonada Ó, um monte de coisa aqui, viu Farinha de trigo, ó Pô, beleza, mano Olha só Farinha de trigo Vinho Ô, agora sim, viu Só que eu peguei uma garrafa de cerveja Saco vazio Tô indo, tô indo, tô indo Nossa, tem muito suprimento aqui, viu Até moeda Pega aí, pega os bichos aí Pega o que dá aí, ó Tem uns local aqui, tem coisa, ó Tem um bicho, tem Cadeão, né? Aqui, ó, nessas casas eu não olhei nada Nenhuma dessas duas casas Tem uns potes aqui, uns negócios Tem uma panela, tem um baú Ó, saco, poção, viciariedade Ó, as flechas aí, ó Atacaram a casa e abandonaram, ó Eita, moeda Quatrocentos, César Quatrocentos Boa Isso aí, a gente vai precisar de moeda mesmo Que não tem, não foi nós que roubou, né, Bill? Nós só tamo catando loot aqui Que foi pra trás A gente só tá recolhendo o que deixaram É, exatamente Mais nada, hein? Ué, mas tem moeda aqui, César Boa Tinha uma barra de história Pobre, o grão de centeio peguei aqui, ó Pra nós plantar Mais que tem aqui Farinha de trigo pra caramba, cara Dá pra fazer pão com essa farinha aqui, hein Bora, 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 bora Os malucos vão chegar, Bill E não tem casa pra morar, velho Vamos correr, vamos correr Tamo chegando As pombinhas fazendo barulho, cara O caçador não vai precisar de arco? Hum, vai, pior que vai Rapaz, eu coloco o meu Mas eu consigo fabricar o arco já Eu só não tenho o linho Aí o que eu faço? Eu compro o linho lá E faço o arco pra ele Se eu não me engano Eu acho que o caçador também caça com a lança Então provavelmente a gente consiga Fazer lança pra ele Tudo isso a gente vai ter que fazer rapidão, gente Pra eles trabalharem no outro dia É Lança tem de madeira que eu fiz? É, a gente vai ter que fazer várias Deixar lá guardado Porque eles vão usando Eu acho que cada dia eu uso uma ferramenta Se eu não me engano Aí, ó Esses lugares tem as coisinhas escondidas, ó Tá vendo? Boa As carrocinhas Mais moeda aqui Ó, trigo, ó Tá vendo? Trigo Tem que olhar essas carroças É, essas carroças é boa, mano Pra pegar esses loot, ó Bem que o Big falou mesmo Tem as carrocinhas no meio da rua Bom, a caçadora vai ter uma área de caça enorme pra ela aí, ó Vocês já estão vendo que tem muito viadinho por aqui, né? Muito bicho pra ela poder caçar e trabalhar, velho Qual é? A gente quer fazer uma casa aqui agora? É, tem que fazer uma casinha a mais Como é que eu construo aqui? Abre o negócio de construção lá e E coloca a casinha aí Aqui do lado mesmo, né? É, pode ser, pode ser Aí, boa Vou ter que fazer um martelo Graveto, né? Vou botar pedra aqui Pega as pedras Tem pedra aí? Não Preciso de graveto Acabou meus gravetos Deixa eu ver se tem Tem graveto lá dos baús, eu acho Tem Ó, aqui tem o meu negocinho de madeira Boa Sai do poço Já coloca a posição no poço É verdade Já vamos colocar ele aqui no meio Ah, construção Armazéns, talvez? Não, não é armazém Aqui? Não Onde que é o poço, Bill? Produção, né? Não, também Extração? Caça? Onde que fica o poço, Bill? Que eu não lembro Aqui, achei Achei, achei Onde é que fica? Fica no... Onde tem a construção das... Das bancadas Vou colocar ele bem no centro aqui, Bill É? Parece que é um... Aí Boa Fundação necessária 4 toras Beleza É só tora? É, só tora 4 tora Preciso Vou coletar Corta, 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 corta 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 madeira, gente Não tem jeito Tora não Tora não guardamos Tora nós não usamos nenhuma Tem o machadinho 85 O F5 Bora lá Vai dar tempo Salve Pixknight Seja muito bem-vindo Coloque eles na casa Onde vocês estão Eu acho que eles não ocupam A mesma casa que a gente A não ser quando ele é... É tipo casado, né? Então tipo Pra mulher ocupar a mesma casa Eu teria que conquistar ela primeiro Aí me casando com ela Ela fica na mesma casa que eu Entendeu? Aí o poço eu acho que já dá pra fazer já Terminou a casa já, Bill? Ah não Eu vi a casinha de pé Que eu achei que era a casinha do coisa já Eu falei O louco, Bill Já terminou, Bill Aí Palha Você tem mais palha, Bill? Precisa de palha Eu vou pegar a estoura Palha tem uns baú Que eu deixei Vou pegar aqui Palha tem Vou pegar a metade aqui Aí Ó, tem tora aqui, velho Achei que não tinha Boa Aí um cara que vai vir pra cá Nem sabe a função Não O maluco é o... Ele vai ser o faz tudo, tá ligado? Não Aparentemente ele faz tudo Só não sei se faz bem Aí Poço Poço funcionando, Bill Ok Deixa eu ver o que tem como fazer alguma coisa aqui Aste do poço Criar Ah, que da hora, velho Ó Podre com água, Bill A gente tem como construir aqui dentro, ó Boa Vai ser bom Recursos insuficientes Provavelmente deva precisar de couro Depois a gente vê Tem 10 couro que eu guardei É, depois eu vou fazer isso aí Já vai adiantar na casa É, já tô pegando tora aqui Vai precisar só das toras mesmo Bom que agora constrói mais rápido, né? Que a gente mudou a configuração Agora tá de boa É, uma batidinha já vai tudo, já Aí não, né, árvore Muito melhor, Sérgio Muito melhor pra construir assim, né? É É É É É Nem tem por que o cara esperar muito, velho É só ficar batendo o martelo, tá ligado? O cara ser hardcore E quer jogar o jogo, tipo Mas eu acho que não tem necessidade, não Olha aí, eu tô carregando bem mais peso agora, mano Nossa Ficou bem melhor que a mochilinha, Bill 10 quilos já Foi uma boa É, foi uma boa A gente ter pego esses 10 quilos a mais aí Não, só se a gente achou aquele porquinho grau dali É, o porquinho salvou a gente, pô Vamos lá Ih Aí, falta só a tora agora Gravetos Só a tora agora Uhum Ó, os caras que tão ali, hein Tão chegando já? Tô bem, mano Pessoal falou pra gente dar uma olhada na porta Se a gente consegue colocá-las nessa casa Vamos dar uma olhada? Casa simples Gerenciar Coloca aí Gerenciar Ah, slot Ah, atribuir inquilino, ó Tem como, ó Nome imperador Eu acho que tem como mesmo, mano Deixa eu ver Vem aí, vem Vamos ver Tribuir inquilino Ah Ícone Acho que não tem como, não Gerenciamento Eu acho que vai ter Se tiver duas, ó Eu acho É, eu acho que não Olha lá Era pra ter uma pessoa aqui, não Ah, meu Deus, mas eu morri pava aqui, não Ó, Aldeon Tá vendo que não tem ninguém, ó A não ser que eles não chegaram ainda, talvez, mano Ó, eles tão chegando, tão chegando Tão lá na ponta É Esperar eles chegarem aí, pra ver Termina a escala, termina a escala, termina o ar Vamos terminar rápido aí Falta só as torres agora, velho Bota pouco, bota pouco, bota pouco Umas quatro torres Tá, peguei duas aqui já Mais uma árvore, acho que já dá Tá chegando, Bill Olha o nosso trabalhador aqui, ó Mão de obra Ei, vai Ei Tá quase que eu matei o cara, Bill Caiu na madeira aqui, quase que caiu no cucurito dele Aí, vamos lá Vamos terminar a casinha dos nossos amigos Terminamos há tempo, viu, trabalhador Chegaram na hora Caramba Quem desacreditou, né, velho É, aí, ó Quem desacreditou, exatamente Faltou mais uma, Bill Uma madeira Mais uma e finaliza Não uma não, duas Tô levando Beleza Então vou esperar você Será que a gente precisa colocar carne aqui dentro do armazém? Eu acho que eu vou colocar umas carnes aqui dentro Pra ver se muda lá a parada Carne seca, ó Tenho 16 Vamos colocar aqui dentro Aê, foi? 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 Foi Ou será que é dentro da... Ah, tem que colocar dentro da casa, Bill Coloca dentro da casa, lenho, os negócios, tudo, eu acho Ó, gerenciar, ó Slot vazio Casa simples Atriburinho que... Por que não aparecem os caras aqui, velho? Não entendi isso, velho Gerenciar tarefas Classificar pessoas Achei agora, achei agora, achei agora, Achei agora, César É carne seca, né? É Tenta a carne seca pra ver Ah, ele acho que ele vai pegar a casa sozinho, não vai? Ou a gente mesmo tem que colocar Ah, não, essa casa aqui ficou pra você, ó Você quer o... Olha aí pra você ver Ah, não consigo aqui não gerenciar Consegui aqui gerenciar Tenta colocar um trabalhador aí Atribuir, gerenciar tarefa Não aparece aqui Então, ó, eu coloquei lenha aqui dentro dessa casa Vamos ver aqui Ai, que dó Os caras estão todos na rua essas horas, mano Vem aqui, moço Você pode dormir aqui na minha casa Não tem problema, não Consegue atribuir aí? Não também Não tá aparecendo eles, ó Tecnologia Habilidades Cara, não sei como que faz, mano Gerenciamento Acho que casa pequena simples Tá aqui Ó, corrente anote player, use eminente Bill, ó Essa casa é você que tem que fazer, Bill Agora acho que foi, ó Agora acho que foi, Bill Como é que faz? Atribuir slot vazio O rei é o rei As longas que ele não põe seu noz em meu negócio Eu não põe meu noz em seu Sei lá, Bill Abrir detalhes Abas Classificar pessoas Categorias Cara, não entendi como que coloca ele Slot vazio, ó Atribuir casa É na cama não, doido? Não Já era passeio aqui na porta da casa, ó A casa é uma necessidade básica E eu Preciso O maluco tá reclamando, Bill Ah, tô vendo isso aí Caramba, velho Gerenciar, ó No bagulho da casa eu consigo gerenciar, mano Mas nas casas eu não tô conseguindo, velho Não, coloca aí nos bichos aí da casa Ó, gerenciamento Ah, me classificar pessoas, mano Abrir detalhes Tem que colocar aqui Abrir detalhes César, abrir detalhes Ah Ó, colocar punida Gerenciar tarefas Ó, gerenciar tarefas É como se não tivesse ninguém Eu acho que não é aqui não, Bill Não é nessas casas? Não, acho que não é aqui nessa aba aqui Que a gente gerencia a casa pra ele, ó Ó, ele falou que tá sem trabalho aqui pra ele Personalizar nome Abas Ó, em casa vazia Classificar pessoas, H Não, cancelar Cara, não sei como que é que faz, mano Aqui da, a de casa Tu já colocou, atribuiu? Não Não atribuiu nada Atribuiu aqui nessa de casa, ó Atribuiu aí, a mulher Pra casa Ó, gerenciar Slot vazio Aí coloca a Agnes, ó Classificar pessoas, ó Eu clico nela, ó Atribuído um trabalhador a Agnes Ah, César César Clica no personagem E esse O que aconteceu? Passou a noite Ah, que susto, velho Ó, principalmente na casa que eu fiz mesmo É, então Isso que eu tô falando Ficou uma casa pra mim Uma casa pra você Ah, mas eu aqui, ó Agnes aqui, ó Ah, conversa fiada Onde posso encontrar Agora eu não sei, Bill Onde que eles estão dormindo Será que é só atribuir o trabalho pra eles? Deixa eu ver o que esse maluco faz Conversa fiada Você deveria dizer alguma sobre as habilidades? Sempre seguir minhas próprias regras Vou cortar e desenterrar tudo o que estiver no meu caminho Apenas me dê uma ferramenta certa Ah, ele é lenhador, Bill Ele é lenhador? É lenhador Vamos colocar ele aqui na lenharia Aham Eu não entendi a parada da casa ainda, mano Como que a gente gerencia qual casa que eles ficam É, machado e pá, né? Você usa pra ele? É, tem que colocar machado Slot vazio Pronto Colocou aqui? Atribuído Só que ainda, ó Ela tá marcando como se eles não estivessem em casa Tá vendo? Ó, Bill Nasceu os repolhos Nasceu? Nasceu aqui, ó Boa Colher, ó Caramba, mano Ah, você vai colhendo Ele vai nascendo de novo depois, é? Não Depois que você colhe Você tem que voltar A plantar, ó Quer ver? Tira tudo aí pra você ver O bom é que eu acho que vem a semente de volta, ó Galpão de fazenda desbloqueado Tá, vamos ver o negócio do gerenciamento das pessoas, véi Isso tá me encapufando Por que que esses cornos não estão Vindo pra casa aqui, véi? Ó, gerenciar casa Aqui é Atribuir o inquilino, ó Era pra dar pra colocar aqui, ó Entendeu? Aí no inquilino A gente ia ter como ver aqui, ó A pessoa Mas ele não tá mostrando o nome delas, ó Tá vendo, ó Selecionar audiões, ó Tá marcando que não tem ninguém Entendeu? Ó Não aparece o nome deles Era pra ser aqui, véi Ó, não sei como que faz, mano Tem que atribuir a ferramenta também Faz mais duas casas Vamos fazer mais uma casa, então, Bill? Só pra ver Porque não é possível daí, mano Tipo, vai ficar com duas casas Não, mas aí eu construí a casa do nada, pô Aí foi pra mim Então, mas talvez porque não tinha casa, entendeu? É, agora nunca tinha casa Exato Agora, tipo, eu e você já tem casa Talvez se a próxima já fique melhor Posso aceitar e sair também, ó Testar pra ver Mas fica meio sem lógica É Era pra dar pra gerenciar a parada aqui, mano Sim Ficou meio confuso, né? Sim Se vocês souberem, hein, gente Deixa um comentário aí pra gente É, já deixa aí Ele é lenhador mesmo, esse cara, hein? Ele falou que corta lenha e faz buraco E faz o que quiser Ele é tudo, então É, não, pra colocar aqui pra coletar o som É Cheio de cogumela aqui no chão, eu já vou coletar já Pior que tem muita cogumela aqui, velho É bom pra gente coletar Sim, desbloqueou também a... Casa simples aí, nova construção apareceu aqui Tem que atribuir a ferramenta também, ó Será que tem que fazer até isso? Ah Não, mas já tá, ó Machado, tá vendo? Ele já tá varrendo aí tudo, ó É, ó Prestígio sem atribuições Será que a gente tem que colocar o que ele vai fazer? Ah, tábua Machado de pedra Ah, tem duas coisas pra ele fazer, Bill Ou tábua ou machado de pedra, ó Tem que colocar a pedra aqui Vamos colocar pra ele fazer isso aqui, pra ver Uhum Pra ver Lenhador, tora, ó Olha lá, ó Trabalhando, ó Eu colocando ele pra trabalhar Coletando tora, ó Tá vendo? É, bota aí Ó, vamos colocar lá Construir outra casa aqui já É, já coloquei aí no chão Precisa construir Vamos colocar 50% tora Ele vai ter que fazer um pouco de lenha E vamos pegar uns gravetinhos também, meu amiguinho 20% graveto O restante tudo tora Você vai levar tora até umas horas 100% do seu trabalho vai ser fazendo tora Olha lá, ele tá cortando aqui os negócios Tá trabalhando, Bill Cadê a doidinha? A vida É uma constante A admissão ir embora? Não sei Não, tá aqui, ó Tá descontente É Porque eles não tem casa Tá vendo que tá tudo ali, ó Sem casa Uhum Vamos ver agora aqui, ó Nesse baúzinho Foice de bronze Eu acho que ela tá sem ferramenta, mano Flecha de ponta Coloca lá Coloca lá Coloca lá Coloca a lança aqui, ó De pedra Pra ver se ela faz alguma coisa Ó Tem uma lança de pedra E agora Sobre o trabalho, ó O que que ela pode fazer, ó Ela vai... É, vai precisar de um... De um arco mesmo, viu Pega aqui Vai precisar de um arco, ó Sem ferramenta tá marcando lá Aqui, ó Aí, ó Aí, ó Joguei, 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 joguei Uhum Ouro Dez por cento Setenta Oitenta Noventa Aí Ó, pelo menos carne seca ela pode fazer já Se a gente deixar lá dentro E a pena também ela já coleta Deixa eu colocar o arco ali dentro Vamos ver se vai funcionar, mano É, pronto É, agora... O negócio que ela tá falando é o negócio da comida, véi Por causa da bendita... Casa mesmo que não tá funcionando Vamos ver... Tora Dois toras É, vou acertar a tora agora O maluco bem que podia Puxar aí Pra armar um pouco Miserável, né Pegou umas quinhentas toras pra nós aí Quem que vai levar tora? O Bill, com certeza, né, tio? Não, eu não Sai dessa Ah, Bill Você tem faquinha de pedra? Falaram que tem que colocar faquinha de pedra Dentro da... Do negócio lá da caçadora Beleza Então é isso Temos que fazer faca de pedra Lança E... Arco É o arco Tem que arrumar o linho, né É o arco O linho acho que a gente vai ter que comprar Na verdade Deixa eu ver se a gente tem um faca aqui Tem um faca de pedra Pode colocar lá, né É, coloca tudo pra ela Porque o linho Eu acho que a gente consegue plantar Tá ligado? Só que a gente precisa descobrir como que faz o fertilizante, mano Esse que é o porém, velho Será que eu tenho que colocar mais fertilizante pra plantar novamente? É, pra plantar novamente agora a gente tem que arar a terra Aí coloca outro fertilizante e planta de novo Você viu que veio pra gente Um monte de semente Agora triplicou Entendeu? Aí a gente tem as sementes agora de... Olha, eu tenho o grão de centeio aqui comigo Ó, a semente de repolho tem 19 Entendeu? Aí as plantações são boas por quê? Porque a gente triplica, né? Compra a semente uma vez e triplica ela Planta a primeira vez Na primeira colheita já fica ótimo Cadê aqui? Fazer essa casa lá Mas que já colocou aqui, César? Pra... Ela fazer as coisas? É, eu já coloquei Já atribui ela pra fazer os negócios Vai precisar do tronco agora aqui Pra fazer a casinha Deixa eu já pegar Falta palha aí também, se tiver Vamos ver se ele tá trabalhando, né gente? Vamos ver o que tinha palha aqui do lado O maluquinho, ó Precisa colocar machado aqui pra ele, ó Deixa eu colocar um machadinho Coloquei um machado Eu acho que ele já tá usando já Coloquei mais um machadinho lá Nós vamos ter que fazer ferramenta pra caramba agora, Biu É Fazer umas 10 e já deixar aí guardado É, vai ter que deixar um monte pra eles Deixa eu até fazer o máximo que der aqui, ó Não, mas bora levar logo a casa É, eu vou fazer pra cortar aqui já Putz, aí eu tenho um bicho que pega isso aqui rapidão Tem umas palhas, né, velho? É, tem a foice lá que você pegou, Biu Deixou guardado lá É Tá lá dentro, né? É, mas aqui não precisa de palha aqui Precisa de tora Então bora pegar tora Fazer o que, né? Que estranho que ele tá a fazer tábuas Pois é, cara Eu acho que é porque já tinha tábua lá dentro, não é? Será que é isso? Já, já tinha É por isso que ele tá fazendo mais, será? Pela da gaita era pra sair lenhar, velho Terminar a casa logo A gente só precisa resolver esse negócio da casa, mano Se tiver a casa pra eles Aí a gente fica mais de boa Meu carinha tá demais, velho Eu não entendi esse bagulho da atribuição na casa, mano Eu acho que quando a gente ocupa a casa A gente não consegue atribuir Eu acho que é a única... É a única coisa É, porque não tem lógica Deixa eu tentar ver o negócio aqui Deixa eu tirar o trabalho dele Gerenciar Ó, eu vou tirar a tábua Não, mas tá 0%, mano Por que que ele tá fazendo tábua? Eu não deixei aqui, ó A porcentagem pra ele extrair esse negócio Mas a lenha ele... É pra fazer a lenha, ó Lenha e graveto Sei lá Não entendi agora Talvez se eu colocar aqui dentro O graveto Vamos ver Funciona? Colocar aqui uns gravetinhos pra ele Mais um machadinho, ó Pode reclamar que tá sem ferramentas Ele falou que ele precisava de graveto e essas coisas aí, mano Ele falou? Ah, eu coloquei pra ele ali, ó Não, vou colocar uns parentes aqui, qualquer coisa É, e o filho da mãe era pra ele Coletar também, viu Porque o trabalho dele tá bem dividido Pregar a lenha Em um pouco de graveto Ó, tem oito tábuas aqui Ah, mas tá aparecendo aqui, ó, César Os troncos aqui, ó Ah, não, mas tá fazendo as tábuas, né É, ele tinha que pegar o tronco A madeira, velho Esse que era o negócio dele Porque daí a gente constrói mais rápido, né Putz, César Tem que fazer os rodos aí aqui, pô Tem É bom pra gente fazer, já Como é que eu faço? Eu acho que é com couro Pega couro aí E vai no negócio lá É, eu acho que foi isso mesmo, Luiz Como o Bill não tinha casa E atribuiu pra ele Provavelmente é isso Mas aí vamos resolver agora Não tem como eu fazer odre não, César Ah, então aí é só pra encher Não, aí é só pra encher, então A gente precisa Precisa prender o odre Pra depois encher o odre aí dentro, entendeu Deve ser isso Cara, mas a gente tinha um balde aqui Cadê o balde agora? Tá dentro do Do baúzinho da minha casinha, hein Não tá Deve estar no outro É, veja se tá no outro, ó Terminar a casa aqui logo Falta só palha, eu acho, Bill Que eu não tenho Vê se tem palha nesse baú aí Ah, tem palha aqui, velho Tem muita palha aqui Aí pronto, eu coloquei aqui, já O balde aqui Palha, já tô indo aí, César Vou colocar aqui Ah, eu peguei aqui, já Só tronco agora Muito tronco A próxima deve poder atribuir Esperamos, cara Esperamos Esse eu não consegui, velho Ele lascou É, aí ferrou mesmo E o cara já tem... Não! O que que foi, Bill? O que aconteceu, Bill? Aconteceu um imprevisto aqui de novo Morreu, Bill? De novo Não acredito não, Bill Eu que sou o rei da morte Não morri nenhuma vez ainda, velho Não! O próximo ação é Eu abri o menu Tirei E morri Bravo De novo O Bill é muito azarado, mano Eu acho que não pode, velho Abrir o menu, velho Assim, quando for cortar a árvore Olha, essa árvore aqui dá quatro troncos, velho Árvore grandona Uma que é bem grossona O tronco dela Bora, agora acho que vai ficar pronta a casa, gente Vamos dar a casa pra esses malucos aí Aí vai ter que colocar água, comida Tudo pra eles, Bill Eu vi que tinha um barraco aqui, Sérgio Do lado aqui, quebrado Esse aí é o que nós foi Não, olha aqui, ó Peguei maçã aqui, ó Ué Só se apareceu aí Eu não vi, não Faltar... Tem tronco aqui Eu vou pegar aqui, ó Pega aí Pega aí Que nós estamos precisando Faltar uma tora só, Bill Uma tora, Bill Chegando, chegando, chegando Só uma tora ali, mano Casinha dos nossos amiguinhos O que a gente vai precisar depois é o coletor, né, velho É, exatamente Tem muito cogumelo É, quando tiver funcionando 100% esses trabalhador, velho Vai ficar muito mais fácil pra nós, velho Agora que tá essa correria aí Mas logo, logo vai ficar de boa Faltou o que é aqui, né, casão? Faltou o tora Já foi? Eu acho que não Já foi Já foi Atribui jogador Tá vendo aqui que tá aparecendo agora pra mim Não, tem que ser atribuir... Atribuir os trabalhadores, eu acho Agora apareceu, César Apareceu os dois? Então atribui os dois na mesma casa aí Era isso mesmo Era Ah, César Eu sei o que aconteceu aqui Se eu conseguir me atribuir pra esse teu aqui ou não? Tá vendo? Eu era pra ter me atribuído pra esse aqui, pô Bom Ok, agora eu consigo atribuir aqui pra tua Pra teu barraco Não, mas você consegue colocar os caras aí? Não, né? Consigo no teu barraco Eles tão aqui já? Já coloquei pra cá Não, mano Olha lá Me mudei pra essa casa Que porra é essa, velho? Olha lá Não, não era pra segurar não É um clique, César Eu cliquei, mano Mas a hora que eu cliquei Ele já foi, tá ligado? Aqui, ó Não sei o que Não sei o que Cadê esse aqui em casa agora? Eu acho que sim Estão com casa Estão com casa Eu acho que sim Aí coloca o balde de água pra eles É isso? Já coloquei, já Hum Boa Deixa eu guardar aqui agora então Palha Vou guardar todos esses negócios aqui E agora a gente vai ter que ver Mais o que a gente precisa construir aí, mano Porque desbloqueou um monte de coisa Agora Vamos aumentar a nossa produção de repolho, viu? Ó, cada repolho Vale dois Deixa eu descarregar, César Cada repolhinho vale dois, viu? Dora, vamos guardar Pedra eu vou usar Ó, grão de centeio tem aí, ó A gente vai ter que plantar também Esses a gente achou, ó Farinha de trigo, velho Dente de leão Vou guardar todos esses negócios aí, velho Erva de São João Ogumelo amargo Mas a gente vai saber o que eles estão fazendo Quando aí, velho Então, é pra É pra vir aqui pro Pra esse central? É É pro armazém Eles guardam no armazém Entendeu? Então, tecnicamente É pra tá tudo aqui dentro Esse bela dona aqui Um tipo de erva É venenosa Encontrada na selva Durante o verão Pode ser consumida E usada para elaborações 50% de intoxicação Vamos guardar isso aí Eu sei Flecha envenenada, velho Por que essas flechas envenenadas aqui não Não junta, mano? Vou vender essas porra tudo depois Semente de repolho Semente de repolho Semente de repolho tem 19 Comigo aqui, velho Tô travado aqui Travou? Consegue sair, não? Não, porque eu tô pesado aqui Não sei porquê, velho Oxi Tem alguns itens no chão aí Habilidade, gente Hum Ciência de sobrevivência Vergalha as pedras E cogumena No modo espectador Vou pegar esse daqui, vai E agora da mineração, gente Caçador de tesouros 5% de chance de encontrar item Edson ao cavar poços de argila Força da natureza Sua durabilidade A 5% mais lenta Durabilidade dos machados Vou pegar essa aqui, mano Aí Beleza E o conhecimento Nós temos mais dois pontos Culinário Faz tudo Ele tá reclamando Que não tem árvore aqui, Cezo Perda de durabilidade 5% mais lenta Dos martelos Cara, será que a gente Não tem que colocar lenha Pra esse maluco Ele não tá lenhando, será Sei lá, velho Deixa eu ver aqui 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 ele tá falando, será Ele tava falando Que tava sem água Opa Trabalhando, velho Será que se eu tirar a lenha Vou tirar a lenha Aqui, ó Pra ele não fabricar lenha Ele tem que fazer Tora Ó, tá Tora e graveto, viu Pra esse louco aqui, ó Só isso que ele vai fazer E tem uma casa Que tá sem água, viu Sem água, como assim? Olha lá, ó Tem uma marquinha lá, ó Casa simples Mas a água não é pra tá no poço, não? Então, eu acho que nós Tem que colocar lá dentro, mano E alguma pala É muito confuso, gente Não consegui entender Como que é o gerenciamento Aqui ainda, velho É aí, Bill É só fertilizante mesmo Que a gente precisa jogar aqui, viu Pra plantar o restante das coisas Agnes O que que ela tá? Oh, ele tá aqui de novo Alguma coisa te incomoda? Sou uma cabeça aqui A gente não é boa pra consertar Prefiro trabalhar com algo Que tenha Perder por muito tempo Sei lá, velho Ah lá, ele tá marcando Que não tem água, velho Será que tem que colocar Balde aqui dentro? Eu já coloquei um balde aí dentro Ó, essa casa aqui Não tem nada, ó Será que não tem que colocar Alguma coisa aqui? Comida Ó, vou colocar comida Dentro dessa casa Coloquei dessa daqui também Ah, essa casa virou minha Aí tem a casa Simples, pequena E tem a outra Que tá os dois, ó Ah, entendi, Bill É que eles mudaram Pra essa casinha aqui agora Tá vendo? Ó Sim Aí aqui, ó Lenhador e caçador Eles não Eu acho que falta água aqui dentro É isso aí Eu não tenho balde É, tem que pegar os negócios aqui E colocar Pegar as pedras aqui Palha Tem um monte de coisa aqui dentro Tem comida aí? Comida não Tá sem comida Vou colocar aqui dentro Carne seca Aí Coloquei comida Só falta água mesmo Aí a água complicou A água não colocou Deixa eu ver se tem um balde aqui dentro Não tem É que nós vamos ter que comprar um balde Tá vendo? Ó, o balde tá aqui Coloquei Então dentro O balde coloca aqui Eu vou botar na casa aqui o balde Coloca aí pra ver Olha lá, tá vendo? É isso mesmo, viu? Sumiu A hora que você colocou a água É isso, ó Sumiu, olha lá Tem um símbolozinho que fica ali em cima Ah, você não consegue ver? Fica um símbolo na parte direita aqui, ó Agora tem eles dois que eles estão Que eles estão tristes, ó Entendeu? Então provavelmente a gente vai ter que colocar comida e água Sempre na casa deles, mano E lenha Pelo que eu entendi Lenha tem lá já Olha lá, o pessoal falou pra colocar Cinco, quatro ou cinco baldes de água É Você faz o balde na oficina, Bill Então não é preciso fazer uma oficina, Bill Construções, ó Extração A gente já tem desbloqueado aqui o poço Caça A gente tem aqui a de caça A gente já fez Agricultura a gente já fez Criação de animais Não temos nenhuma desbloqueada ainda Produção, ó Produção a gente consegue fazer já a ferraria E a oficina, Bill É, já faz, então É, já vou desbloquear aqui pra nós, ó Ó, isso aqui é a ferraria Aqui Já vamos fabricar também Bem aqui, ó Construções Produção Oficina, mano Oficina Uma do lado da outra ainda Fica mais fácil pra nós identificar O duro que aqui é íngreme, o terreno Aí É a pedra aqui, já Aí É, mano O negócio é construir as paradas mesmo Aqui já foi Vamos fazer a oficina logo Que a gente já faz os baldes aqui Tora É, o negócio é tora O problema é que o cara lá não pega tora O miserável A gente precisava dele pra pegar tora O caipora não tá pegando tora Aí lá fica com nós, véi Aí, ó Ele disse que não tem árvore perto dele, véi Tem que construir isso do lado da mata, será? Acho que não, véi Eu acho que não Acho que tem alguma coisa errada aqui Esse cara aí, véi Não é lenhador esse corno, não Ele tá enganando nós Ai, caramba Não, no caso ele só faz os equipamentos ali Provavelmente, Cesar É Flash envenenada Vou guardar Porque ela também não caçou nada É Temos que descobrir o que que tá de errado, véi Algo de errado não está certo Nessa matemática É Eu já tava vendo, Cesar Aqui na próxima casa Já fazer Diferente pro frio A gente vai ter que fazer isso aqui Pegar muita lenha Pra guardar pro inverno Nossa Pior que é verdade, mano Tem isso também, véi Tem que preparar pro inverno É a próxima estação já, mano É Só tem mais dois dias Contando com essa Ferrou, véi Vamos ter que fazer lenha, véi Pegar tronco aí Um monte de tronco Fazer lenha Pra estocar O cara não faz, né, véi O cara não faz O cara quer pra fazer Não tá fazendo, miserável Quando você desbloquear O armazém de alimentos Eles pegam direto lá Ah A gente já desbloqueou O armazém de alimento, viu Então é isso, ó A gente precisa De colocar o armazém, ó Valeu Valeu pela dica aí, Elton É Auron Eu falei Elton Mas é Auron Valeu pela ajuda aí Então vamos lá Mas precisamos construir Todas essas bancadas aí Maravilhosas Vai ajudar pra caramba Mas Tudo vai material, né Tudo vai derrubar árvore Tudo vai pegar tora Pegar as paradas Tudo E como a gente tá aprendendo, né Conforme a gente tá jogando A gente vai ter que fazer Na loucuragem mesmo, viu Coloca todas as construções aí E vamos fazendo o que dá, mano Tchau, bora Tchau, bora Tchau, bora Tchau, bora